Hoje começa uma série muito especial, tá? Há anos que a gente quer falar desse assunto aqui e agora encaixou. O Itaú, que é parceiraço aqui do Caldeirão, e é patrocinador do Rock in Rio, o maior festival de música do mundo, principalmente porque o Itaú acredita que a música tem o poder de transformar, de aproximar as pessoas, e por acreditar nisso, estreia hoje no Caldeirão um quadro novo, que é uma parceira com o Itaú, que chama Músicos de Rua Itaú. A ideia é super legal, a gente rodou o Brasil nos últimos meses procurando boas histórias de gente que faz arte nas principais capitais do Brasil. Cidades duras, cidades cheias de concreto, cidades que muitas vezes você não presta atenção no próximo, quando você está andando na rua, tem gente que embeleza as cidades, que faz a cidade ser mais suave com vários tipos de arte na rua, e música é uma delas. Então a gente vai contar a partir de hoje, durante três semanas, três histórias de três músicos de rua, e no dia 23 de setembro eles vão se apresentar juntos aqui no palco do Caldeirão. Então foi uma curadoria enorme que a gente fez, e nessa estreia a gente quer conhecer uma banda lá de Porto Alegre, chama Picanha Chernobyl. A história é muito boa, e o som deles é demais. Roda aí. A música tem um poder que vai além do que a gente pode expressar com palavras. Nós somos da Picanha Chernobyl, eu sou o Chico Rigo, toco guitarra. Leonardo Ratano, toco batera. Matheus Mendes, contrabaixo e voz. A arte não pode ser um comodismo. Então a partir do momento que o artista sai do seu ninho, e vai para a rua mostrar o seu trabalho, isso é a melhor forma de você aproximar as pessoas. A gente acabou conhecendo muita galera por tocar na rua aqui, e mora na rua, e por isso surgiu aquela história da gente, quando vem tocar na Paulista, de fazer uma campanha de arrecadar a casalho, porque todo mundo tem uma roupa ou outra que não usa, sabe? Por tocar a música a gente tem esse papel, de fazer um mundo melhor, um mundo mais humano. A gente começa a ver o outro lado, o outro sentido que a música tem além do nosso. Às vezes toca tanto uma outra pessoa, tu acaba vendo tudo de outra forma. E isso não se esvai, sabe? Isso fica. Ó, Picaia Chernobyl, espero vocês aqui no palco do Caldeirão, hein? Esse é o Músicos de Rua de Itaú, uma parceria do Itaú com o Caldeirão, com o apoio do Rock in Rio. Valeu, Itaú, por valorizar os músicos brasileiros, a cultura da música de rua. E preparem-se, porque ao longo das próximas semanas, nós vamos conhecer outras histórias lindas aqui neste palco. Semana que vem tem mais uma história no Músicos de Rua de Itaú. Itaú, patrocinador oficial do maior festival de música do mundo.